De volta com o Mulher 360, já na mesa. Essas delícias aqui, com os meus convidados aqui, que realmente foram maravilhosos. E eles estão morrendo de fome. É isso, Luizinho? Tá com fome, Luizinho? Luizinho tá com fome, vai comer daqui a pouquinho. Vai arrumar uma... Vai arrumar uma... Vai dar essa virada de ano. Vai, que eu sei, anelzão poderoso aí. Vai. Querida Sol, vamos dar as suas redes sociais aí, que já estão na tela lá. Olha que linda, tanto trabalho bonito, que a nossa querida Gi também trabalha. Elas fazem um trabalho juntos muito bacana. E nossa querida Sol, olha quanta coisa. Sol, fala das suas qualidades, das suas profissões aí, Sol. Eu trabalho como taróloga e terapeuta holística e trabalho toda a parte de cristaloterapia, fita energética, reiki, barras de áxis. Olha, quanta coisa, né? Toda uma linha aí de terapia pra ajudar as pessoas. E mesa reikiana. E isso, ela faz um trabalho junto com a nossa querida Gi das Pedras. E olha, ela é de uma doçura, de uma delicadeza, né? Ela trabalha com muitas artesãs, né, Gi? Sim, sim. Que faz essas pedras bonitas aí, né? Exatamente. Já há 13 anos, a gente tá trabalhando como curadora de moda e agora mais voltado às pedras naturais. Gi, fala de novo o nome da pedra pras pessoas não esquecerem. Não esqueçam. Sodalita. Sodalita. Aquela azul, tá? Então, se você quiser o amor, você vai lá junto. Luizinho, você tá entendendo? Presta atenção. Pega a caneta e o papelzinho. Amor, você vai com um quartzo rosa. A saúde, você vai com a... Pode ser um quartzo verde, tranquilamente. Um quartzo verde. E prosperidade, um pouquinho mais de trabalho pra você receber mais dinheiro, viu? Primeiro trabalho, né? Ele já tá aqui, ó. A outra eu tirei, que você for pra tirar, senão não arrumava ninguém. Ah, boa, boa, boa. Eu posso colocar todas essas pedras num bolso, num pozinho, assim, numa bolsinha? Mas aí você vai caindo, assim, com tanto peso, assim? Não, pode, pode? Eu posso? Pode, pode, né, Sol? Ou uma força interfere na outra? Não, imagina. Como a Sol falou, às vezes a pedra acaba te escolhendo. Então, aí você sintoniza com a energia dela. Qual pedra te escolheria, ô querido Luizinho? Olha, o olho de tigre. Ele é poderoso, ele gosta do olho de tigre. E a minha querida chefe, você acredita no poder dessas ervas, no poder das pedras? Isso já ajudou em algum momento da sua vida também? Sim. É? Eu tenho uma pedra que eu gosto da ametista. Ametista? Ametista, nós não falamos da ametista, Sol. A ametista tem ametista, né? Gente, qual é o principal papel da ametista? A ametista, ela é muito ligada ao plano espiritual. Ela transmuta, a própria cor dela, né? Já transmuta energias, então é bem interessante para você, quando está captando aquela energia mais negativa, ela transmuta para a positiva também. É uma das... Era muito interessante das pessoas saberem quem gosta, né? Quem gosta dos rituais, quem gosta das simpatias. É legal vocês estarem perguntando mais nas redes sociais das meninas, porque elas têm detalhes, elas falam o que pode usar. É, dia da semana também tem pedras específicas para segunda, para terça, para quarta, ou não? Desconheço. É? Desconheço. Também. Não, né? Não. Depende do que você está sentindo. Exatamente. Isso aí é o que vai fazer esse movimento todo. Por isso é importante usar a sudanita, para ativar a sua intuição, para que você faça as escolhas certas. Como é a escolha, como é feita essa escolha da pedra do ano que vai reger? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Energia, né? É somado a numerologia, né? Ah, tá. Então, um trabalho de numerologia. Você sabia disso, Luizinho? Não. Nem eu, por isso que eu estou perguntando. Numerologia. Ah, é numerologia. Como é que é feita essa numerologia? Vou passar para a Sol, mas antes queria falar aqui. Por exemplo, 2024 tem a energia do número 8. Então, a escolhida... Como é que você chegou no 8? Dois, mais dois, e o quatro. Perfeito. Energia do número 8, por isso que tem essas energias que a gente acabou de falar, que é de justiça, que vem muito forte, de equilíbrio e muito dinheiro para quem plantou, né, meu amor? Quem plantou, quem semeou, vai colher agora. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe. É, obviamente, você trabalha, você recebe. O que você dá, você recebe. Então, emane, pense coisas boas, esteja ao redor de pessoas boas, pessoas que possam acrescentar no seu dia a dia, pessoas que podem fazer a diferença, porque aí é tudo de bom. Bem atrai o bem, sempre. Não é isso? Solzinha, a numerologia que você ia dar esse toquezinho. Não, a numerologia, eu estou somando a data de nascimento da pessoa com um ano. Aí eu vejo a energia e indico a pedra dela do ano também, junto com a sua galita. No caso do Leopoldo. Vai sobrar para mim de novo. Não posso, sabe por quê? O meu diretor é tão engraçadinho. Sabe o que ele falou? Você não vai dar a data do senhor. Eu falei, não, é porque eu sou tão jovenzinha. Eu tenho tanto o que fazer, eu tenho tanta coisa para acontecer. Mas o ano eu não preciso contar. Eu já sei o que vai acontecer. Está vendo? Precisa contar o ano. Luizinho, Luizinho, Luizinho. Então vai. Vai, Luizinho. 23 de 12. Olha, que data bonita. 23 de dezembro. 23 de 12 mais 2024. Então, 2 e 3, 5. Mais 3, 8. Mais 8 de 2024, 16. 6 mais 1, 7. Não, aí você não soma. Aí é a vibração do arcano do tarô. Do 16. E qual é o arcano? Qual é a carta do tarô? É o número bom. Oi? Luizinho quer... Meninos, Luizinho quer estar por cima. A gente já plantou muito ano passado, agora é o ano que vem. Luizinho quer dominar um pedaço, né, Bife? Qual que é a carta do tarô para o Luizinho? A carta do tarô no baralho cigano, 16, é a torre. Olha lá. Mas eu sei por que é a torre. Sabe por quê? Eu vou explicar, eu vou explicar. Não é por isso, é porque assim, eu perguntei pra ele. Luizinho, você é casado? Você tem alguma namorada? É mais ou menos, tá um pouco bagunçado? É a tal da torre. É onde você tem que equilibrar. É o seu amor. Então, você use... Você use o seu quarto surrosa. As redes sociais do seu grupo, querido Luizinho, é tudo brincadeira? Nós estamos aqui entre amigos e, realmente, quando nós estamos entre amigos, a gente gosta de bater papo, a gente gosta de trocar essas risadas boas e de comer também. Meninas, vocês podem se servir, enquanto a rede social do nosso Luizinho já está no ar. Olha lá. É isso aqui. Olha quanto show bacana, hein, Luizinho? A gente tem até dia 27 de dezembro, a agenda está cheia. 27? Tudo? Até dia 27 de dezembro. E agora, janeiro, quais os projetos do ano que vem? Aí, janeiro, a gente para até dia 10, dia 13 a gente já volta com shows de novo. Pelo menos um dia de folga, né? Um pouquinho, né? Lógico, com a família, com todo mundo. Tem que acertar pra essa torre não cair. Vamos ajeitar tudo. Mas a torre tá firme, né? Tá firme. Opa, cita! E o nosso querido Bip também, que faz um trabalho bacana com vocês, né? É exatamente o nosso divulgador aí. É o nosso divulgador. É o divulgador de todos os artistas aqui da nossa televisão. E olha, eu quero que vocês experimentem, eu quero que vocês deem a opinião de vocês sobre esse arroz gostoso. Solzinha, por favor, você comece aqui. Vamos comer essa barquinha? Vamos, Luizinho, vamos? Vamos dar a nossa opinião, pós-chefe? Pode. Eu vou ver se tá gostoso, hein? E eu vou falar pra você, ó. Esse daí, a gente tá usando muito na entrada. É uma entradinha. É um finger food. Que tá na moda, né? Você agora fazer um finger food. É um até passo de berinjela. Que delícia. E aí, gente? Hum! Que maravilhoso. Bem. Hum! Com pimentões, berinjela, passas. Luizinho, você vai gostar dessa... Dessa batata. Eu tava ouvindo aí sobre a lentilha. Lentilha que não pode faltar? A lentilha que precisamos. Aí, frouxa lentilha. Bom, eu vou comer esse pote inteiro de lentilha, tá? Diretor, você quer saber? Eu, que eu preciso da lentilha. Não é isso? A lentilha vai me dar prosperidade. Prosperidade. Coma a lentilha. Olha, o arroz está maravilhoso. Hum! Obrigada. Lentilha é bom. Esse foi o salpicão que ela fez hoje. Que delícia. Olha, a nossa mesa está completa. Ah, aquele... Rabanada. Rabanada. Vocês gostam de rabanada, gente? Falou, Luizinho, experimenta uma rabanada, por favor. Regi. Olha, ele está comendo por ele e por vocês, viu, meninos? Rapaziada. Rapaziada. Daqui a pouquinho nós vamos terminar com muita música. A nossa mesa está perfeita. Muito obrigada, chefe querida. Obrigada, Luizinho. Obrigada, Gi. Obrigada, Solviana. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Obrigada a toda essa equipe que vai fazer essa virada do ano comigo. E eu tenho certeza que Deus está acima de tudo, abençoando a cada momento, a cada atitude, a cada projeto e a cada, assim, resolução de todas as coisas que estão pendentes aí. É isso que eu desejo a vocês. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado pelas mensagens. Obrigado por essa energia boa, né? Essa energia que vem de lá de cima. Eu sempre digo e vou insistir, esse programa é feito para você, Mulher 360, para todas as mulheres trabalhadoras, fazedoras, que estão aí na luta, que viram o jogo, sim, nos cinco minutos finais, viu, Luizinho? Essa é a Mulher 360, que nós vamos fazer essa virada e estar, se Deus quiser, o ano todo. Muito obrigada. Feliz ano novo para todas as pessoas, para todas as mulheres e todas as famílias. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada ao nosso diretor, querido Ocimar. Obrigada a essa equipe, sempre. Sem vocês, sem essa união, sem essa equipe, nada acontece. Obrigada, Rede Brasil. Obrigada pela permissão de Deus e a todos vocês. Nós vamos encerrar lá com uma música muito gostosa. Todos os meus convidados vão lá, vão estar. Pode se levantar, pode levantar. E nós vamos lá, perto desse... Vamos sambar, vamos sambar. Vamos sambar com o nosso Toque a Mais. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigou comigo, sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer, o teu pena. Você pagou com traição, a quem sempre me deu a mão. Você pagou com traição, a quem sempre me deu a mão. Mas chora, chora, não vou ligar. Não vou ligar, chegou a hora. Vai me pagar, pode chorar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigou comigo.